O que é isso? Eu já perdi, eu sei. Eu tô dizendo que é tudo mais que eu estou fazendo. Mas que merda você acha que eu tô fazendo? Estou enxergando a bomba d'água agora mesmo. Ok, vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Que merda! Ah, não se preocupe, eu consolo. Isso tá demorando muito. Se o Dominguez tiver que esperar pela gente quando chegar, não vai ser nada bom. O que tá acontecendo? Os espetores estão vindo, se preparem. Foi agora? Vamos finir. Pode ser carregado. Entendido. Isso não tá certo. Ninguém aqui. Estamos sofrendo perdas! Ah merda! Melhor haver de igual. Tô começando a achar que tô ferrado. Situação. Não mingue no caminho. Tem que sair. Ao carregando! Tem que ir! Há liga. Por que vai sair? Tô meio! Tô indo! Tô meio! Tô meio! Tô meio! Acabamento, aqui é o líder Gama Cadê o seu voto? Não vem com o cobertinho O lugar está seguro Mas precisamos de cobertura Tenho certeza que ouvi alguma coisa Ele de segunda parte Ele é um dos conjuntos Que vai ser um filho que vai cair morto E que estamos eliminando o restante Enrolem ao máximo Acabamento, seu sinal está falhando Acabamento? Gama, acabamento, responda Os inspetores estão vindo, se preparem Foz encarregado Troca, estamos caçando Entendido